Olá, você que está ligado na TV Assembleia. Eu sou o jornalista Bartolomeu Almeida. Está entrando no ar mais um programa Personalidade Piauí. Você que nos acompanha todas as semanas, já sabe que grandes nomes passam por aqui toda quinta às 21 horas e a reprise aos sábados às 22 horas. Olha, no programa de hoje nós vamos conversar com um oeirense. O município de Oeiras é um município fantástico, a nossa primeira capital, os primeiros municípios do Brasil. 300 anos de história. Essa pessoa tem uma história bastante ligada ao município de Oeiras e, consequentemente, ao estado do Piauí. Já assumiu o cargo em nível nacional, tem uma trajetória de serviços prestados ao nosso estado. Vou fazer uma cola aqui, um breve currículo aqui do nosso entrevistado, o nosso Francisco Guedes, que é atual presidente da FAPEP. Francisco Guedes que foi presidente nacional, já passou pela SASC, a Secretaria de Assistência Social do estado do Piauí, pelo Interp, foi assessor parlamentar em Brasília e é o nosso convidado a partir de agora. E também é imortal da Academia de Ciências do Piauí. E é com o engenheiro agrônomo Francisco Guedes, que tem mestrado em botânica, entre outras especialidades. E nós vamos conversar a partir de agora o nosso programa Personalidade Piauí. Convido você para acompanhar que tem histórias fantásticas, então, do Guedes, assim como é conhecido. Francisco Guedes, muito obrigado pela participação aqui no programa Personalidade Piauí. Eu que agradeço, Bartolomeu. Prazer e parabéns pelo programa. Muito obrigado. Nós vamos contar muitas histórias, inclusive de Brasília, a sua passagem pela Codevas, foi assessor parlamentar do então deputado federal Wellington Dias, ali foi em 1999 a 2002. 2002 lá em Brasília. Vamos falar da sua passagem pela Codevas, que foi de 2003... 2003 a 2004. Um ano. Um ano na Codevas. Também pelo Interp. Três anos. Três anos de Interp. 2004 a 2007. EMATER de 2007 a 2010. SASC 2011 a 2013. E agora... A Fundação da Parapesquisa. E além de Imortal, né? A Academia de Ciência. Também membro do Conselho Estadual de Educação. Membro do Conselho Diretivo da UESP, Universidade Estadual do Piauí. Estamos contribuindo. É verdade. Então é com o engenheiro Francisco Guedes que nós vamos conversar a partir de agora. Lembrando que este programa você pode acompanhar também pelo nosso canal, o canal oficial da TV Assembleia no YouTube e através das nossas redes sociais. Obrigado você que nos acompanha em Terezinha, você no interior do estado, nos mais diferentes municípios, você que nos acompanha também nos mais diferentes recantos do país, através do nosso satélite e do mundo, através do nosso endereço tvassembleia.org. Então, Francisco Guedes, é mais oeirense. Eu sinto... Eu acho muito fantástica a cidade de Oeiras. Eu acho que uma das imagens mais bonitas do país é exatamente a da Praça Central ali, a chamada Praça das Vitórias ali na Igreja Nossa Senhora da Vitória. Aquela imagem muito bacana. Nossa Senhora da Vitória é que é a padroeira de Oeiras e a padroeira do estado do Piauí. Do Piauí. E quais são as lembranças, então, que você tem da primeira capital do Piauí? Ah, tem muitas lembranças. Muitas lembranças. A primeira lembrança que me vem à cabeça, que no Guedes eu dei uma entrevista e me deu um branco, depois da entrevista eu disse, mas rapaz, quanto... Eu me lembro muito da primeira fase da minha infância, na roça, no interior de Oeiras, num povoado chamado Broco. Broco? Broco, data Fazenda Caximos. Oeiras é dividido em aquelas datas, antigas fazendas estatuais. E eu lembro muito da extrema pobreza. Extrema pobreza. Meu pai é vaqueiro, ele ficou órfão com quatro anos de idade, o mais velho de quatro irmãos. Foi vaqueiro logo cedo, com 15 anos, já era vaqueiro profissional. Já era vaqueiro profissional. Era empregado do prefeito da cidade, numa das fazendas do prefeito. Prefeito Mário Freitas, na década de 50. E lá na nossa casa, ele não tinha café. Não tinha leite, apesar dele se cuidar de gado. A gente tomava chá. Chá de folha de pau de caatinga. Era muito chá de folha de pau de rato. Pau de rato. E eu lembro muito disso, lembro muito, uma coisa que marcou muito. Então o café da manhã só era um chazinho mesmo. Só era um chazinho, com cuscuz. E depois quando nós viemos para Cauêras, o papai nos levou para a cidade para estudar, com seis anos de idade. A gente voltava nas férias para o interior, para a casa da minha avó. E ela levava a gente, eu e meu irmão, num jumento. Eu ficava num jacá. Como eu era mais forte, o meu irmão era mais magro. Ele ficava num jacá com um cacá de pedra. Era para equilibrar o peso. Três horas da tarde, era um sol quente danado. Qual era a distância para Cauêras? Era 18 quilômetros. Lá para o povoado? O povoado Broco, da fazenda Caxias. Isso no período de férias? Aí, até seis anos, ficava direto lá no interior. Depois de seis anos, viemos para a cidade. Mas nas férias a gente voltava. Mas era uma festa do nada, né? Ah, sim, fantástico, fantástico. Boas lembranças, boas lembranças. Depois, o papai conseguiu construir uma casinha num bairro Euras Nova, um bairro novo, Tapaueiras Nova. E nós crescemos com o bairro. Então, muitas famílias, vizinhos, a gente brincava muito, brincava muito em pinhão de peteca. Ah, pinhão, peteca. Subia o Morro do Lema, a gente subia muito o Morro do Lema. Ia para outro morro, o Morro do Uberaba, para tomar banho lá, com os amigos. Ah, é bom demais. Muita brincadeira. Agora, você é uma família de quantos irmãos, Betão? Nós somos seis. Então, vamos lá. Quem sabe? Ah, José Luiz Guedes. O que é José Luiz? Foi bancário do Banco do Estado. Era o mais rico da família quando o banco quebrou. Depois, ele teve vários problemas financeiros com a questão do banco. No governo Eton Dias, ele foi gerente administrativo financeiro do Detran por oito anos. Hoje é comerciante em Oeiras e é o coordenador da ADAP. É veterinário, é técnico agrícola, veterinário e é formado em contabilidade. Certo, vamos lá. Quem mais? Depois, Terezinha Guedes. Ela terminou o ensino médio e casou logo cedo. Teve um problema de vista, a professora de aposentada hoje. Também vive? Vive em Terezinha. Em Terezinha. Depois de Terezinha, é Socorrinha. Socorrinha é também casada com Irapuã. Tem dois filhos e mora aqui em Terezinha. É assessora do presidente do Interpe. Também tem curso superior. Depois, Maria Amélia. Maria Amélia está em Parnaíba. Também era do Banco do Estado. O esposo também era do Banco do Estado. Depois viraram comerciantes em Parnaíba. Então, mora ali em Parnaíba. Depois tem o Antônio Guedes. Antônio Guedes, que é bancário, é advogado e hoje está escritor. Acabou de escrever a biografia do nosso pai. O presente dele ao papai, quando completou 80 anos, agora esse ano de 1º de janeiro, foi um livro sobre a biografia dele. Muito legal, muito bom. Então, vamos falar um pouco dos seus pais. Pronto, meus pais foram sustentáveis da nossa vida. Chico Zome, lá de Oeiras. Chico Zome. Em 1960, ele foi para Brasília. Com um primo, Geraldo Felizado. Eles foram para Brasília para viver a vida. Brasília, hoje que nós estamos gravando esse programa, dia 21, está completando 57 anos. E eu tenho o prazer de hoje ser cidadão honorário de Brasília. Na capital federal. No Piauí, em Brasília, nesse tempo de 60 anos de idade, tem 18 piauienses como cidadão honorário de Brasília. Eu sou um deles. Eu sou um deles, graças a Deus. Muito serviço, muito trabalho. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho da sua história, da sua relação com o Brasil. Agora vamos continuar comentando a história do seu Chico. Então, meus pais, depois de vaqueiro, quando foi na época do Eudorado, que era Brasília, ele decidiu ir para Brasília. Eu tinha um ano de idade, quando ele foi para Brasília. E, depois de um ano, ele, lá em Brasília, passou por vários locais, mas decidiu aprender a profissão de cabeleireiro, de barbeiro. Barbeiro. E, depois de um ano, voltou. Aí, em Oeiras, ele passava o fim de semana cortando cabelo na feira de Oeiras, no mercado, e o meio de semana no interior do estado, na roça. Mas, com 21 anos, ela comprou a primeira propriedade no interior, lá na beira do rio Canidé. E, criou, eu e nossos irmãos. Agora, como tinha poucos recursos, ele disse, olha, eu quero dar o estudo para todos vocês. O recurso que eu vou dar é a caneta. É a caneta. Agora, eu só tenho a condição de dar até o ensino médio. Ah, é? É. Porque eu quero dar para todos os números. Antigamente, o ensino médio já era bem representativo. Terminando o ensino médio, cada um se vira. Para me dar condições dos outros. Certo. Por isso que, quando eu cheguei em Teresina, eu já começava a dar aula particular para poder me sustentar. Já chegou aqui com o ensino médio? Não. Eu cheguei aqui para fazer o ensino médio. Eu saí de Oeiras com 15 anos de idade. Lá não tinha ensino médio, na época. E vim para... Passei um teste de ocesano. Conseguimos uma bolsa lá. E, já no primeiro semestre do docesano, eu ia dar aula particular para os meus colegas de turma para me sustentar. Daqui a pouco, nós vamos dar sequência nessa sua história pessoal. E está faltando a história da mãe do Francisco Guedes. Ah, Dona Nilza. Dona Nilza. Dona Nilza foi o sustentáculo também. Ela que segurava a barra nossa, enquanto meu pai trabalhava. Trabalhava lá no... Como cabeleireiro na roça. E ela é quem deu toda a orientação para nós. Ela é que cuidava, trabalhava muito, tanto ajudando na roça, como também cuidando de mim e dos outros irmãos. Ela veio aprender a estudar já no Mobral, já na década de 70, lá em Oeiras Nova já. Então, é um sustentáculo muito grande em nossa vida. São nossos pais. Então, em Oeiras, nós tivemos muitos outros professores, que a gente chama de professores. Na Igreja Nova, quando estava crescendo, o bispo da cidade, da diocese de Oeiras, Dandio Berto de Camborgue, conseguiu os recursos da Alemanha e construiu um centro comunitário Freijordão. E a Irmã Calda é quem coordenava esse centro. Então, a evangelização de Oeiras Nova foi fundamental, o centro comunitário Freijordão, que era uma espécie de uma comunidade eclesial de base, da década de 70 e 80. Então, foi... São os sustentáculos da nossa vida, que ele leva para o resto da vida, tanto profissional como pessoal. Então, Carlos, seus pais hoje vivem em Oeiras? Vivem em Oeiras. Vivem em Oeiras. São aposentados. Também, saúde. São, graças a Deus. Meu pai tem 80 anos e minha mãe tem 77. E, bem mesmo, então, são aposentados. Meu pai teve um problema muito sério de câncer, de próstata, mas está superando, graças a Deus. Minha mãe teve um problema de diabetes, mas isso é da idade, né? Então, estamos cuidadosos. Então, fica um abraço aqui para o seu Chico Zomi. E Dona Nilza. E Dona Nilza, lá no simpático município de Oeiras. Então, vamos lá. A sua vinda para a Teresina foi em qual ano? Foi em 1975. E fazer o ensino médio. Ensino médio com o Diocesano. Diocesano. Fez um teste. Um desafio muito grande. Um desafio muito grande, acho que o maior desafio da minha vida foi esse. É que nós pegamos, logo no começo, o grande tema, é Padre Florencio, em Química. Ah, Padre Florencio que nos deixou. É, recentemente. O Gustavo Saiz fez escrever um livro muito bom sobre o Padre Florencio. E tem nossas fotos lá, tem tudo naquele livro. Então, lá no começo, a maior barreira que a gente tinha era isso. A primeira prova que eu fiz, eu tirei dois. Dois. Meu Deus do céu. Depois, três. Aí, você já sabia que estava ruim. Mas quando sentiu a realidade... Aí, eu tinha que me superar. Então, eu estudei muito, muito mesmo. E, ainda no primeiro semestre, eu já estava colecionando alguns dez com o Florencio. Recuperou rapidamente? Rapidamente. Eu tenho, no meu escritório, alguns troféus. Dentro desses troféus, tem umas oito provas com o dez da assinatura do Padre Florencio. Ah, que coisa. É um grande troféu. É um variadelo totalmente. Tanto é que eu virei profissão de Química. Ah. Tem grandes alunos aí, que foram meus alunos, na década de 80, 79 para cá, na década de 80. É lá no Meta. É um professor de Química. Inclusive, o nosso cinegrafista aqui agora, o Ednilton Teres, que foi aluno, então, do Francisco Kertes. Química é muito difícil. A Química, a Física, a Matemática, são disciplinas que acabam assustando as pessoas. Aí, são boas demais. Depois que você aprende, depois que você vê a parte científica mesmo da coisa, e tudo é Química e Física. A vida. A vida? É. Você gosta mais da Química Orgânica, Inorgânica? É. Analítica, Química Analítica. Eu lembro de umas ligações que tinha, né? As ligações lá, que faziam as cadeias e tal. As peptídeas. Exatamente. Agora, engraçado que, normalmente, as pessoas de Química têm uma tendência muito forte de ir para o lado, por exemplo, da Medicina. E você foi exatamente também para a Agronomia. Foi para a Agronomia. Ou então, para... Não sei. A origem do campo tem a ver? Pode ser. Pode ser. Mas, eu nunca pensava em... eu queria ser professor. Ah, professor. Tem uma época que eu quis ser padre. Quase ia ser do padre. Foi mesmo? Foi. Mas... Como foi esse quase? Você chegou a frequentar um seminário? Não. É... Como foi que se deu esse quase? Ficou apenas no desejo? Foi. Recebeu o incentivo de alguém? Foi. Muitos professores ajudaram muito. Teve um professor que me ajudou muito. O professor Sérgio Chantal. Professor de Biologia. Conheci demais. Irmão, inclusive, de um grande amigo. Casado com uma prima minha, o doutor Chantal Parceli Nunes. É. Generação. Isso. E tem até um postinho de saúde. O Orlando Chantal foi meu colega de astronomia. O Orlando Chantal, muito meu amigo também. Ele foi professor de Biologia. Infelizmente, morreu muito cedo. Morreu com 28 anos de idade. Morreu de câncer nos ossos. É. Ele me ajudou muito. Ele ajudou muito. No científico. No terceiro ano científico. Eu estava no terceiro ano científico e também fazia um curso técnico. Lá no Dioceano também. O curso técnico, esperia. O curso de química. Técnica e análises químicas. Lá com o Pátio Florença também. Então... E já no terceiro ano, a gente já estava no estágio no DENOX. No laboratório de solo do DENOX. Eu e Cristóvão Colombo, do Santos Cruz. E lá a gente se enveredou muito com esse lado da agronomia. Então o seu primeiro estágio foi no DENOX? Foi no DENOX. Qual foi o ano, Guilherme? 1977. O DENOX estava aí no... No auge. No laboratório de solo DENOX. É quem fazia as análises de todos os perímetros irrigados do Piauí. É lá que surgiram muitos perímetros. Eu lembro que tem o perímetro irrigado do Varo do Gurgueia, na região de Algorada. Varo do Gurgueia. Os Caldeirões. Os Caldeirões. Tem aqui de Luzilândia também. Luzilândia. Luzilândia. Muito. Como é que você observou a situação desses perímetros que vão passar por uma situação complicada? As instituições no país têm um auge muito grande. O DENOX foi muito importante para o país. Está com 110 anos de vida e foi importante demais. Agora, tem um viés equivocado. Qual é o viés equivocado? É que o DENOX, como o próprio nome diz, é Departamento Nacional de Obras Contra a Seca. E seca não se combate. Seca tem que aprender a conviver com ela. Assim como os canadenses aprenderam a viver com a geada. Você mesmo, todo ano, tem geada. Você tem que se adaptar à diversidade. À diversidade. E aí, depois de formada, eu me especializei em convivência com o semiárido. Eu levei essa experiência para a Câmara Federal. Então, graças a esse trabalho e de muitos outros, hoje nós temos políticas públicas voltadas para a convivência com o semiárido. O DENOX mesmo, de 2003 para cá, mudou a sua ótica. De combate à seca para a convivência com o semiárido. Aqui, um coordenador, Zé Carvalho, fez um grande trabalho aqui. Do PCdoB, ele tinha sempre essa ótica da convivência com o semiárido. Diferente da ótica geral do DENOX. Agora, as grandes obras de açudar que o DENOX fez no Nordeste, o semiárido, foi fundamental para o país. Para o que é hoje. Foi fundamental. Então, era para se dar continuidade. Os peritos irrigados do DENOX tiveram o seu auge também. Tiveram um grande auge. Simplesmente tem Morros Cavalho também. teve grande importância. Mas, houve também um declínio, falta de recursos, falta de prioridade do governo. Como a Sudene também foi fundamental e agora sucateada. E a própria Embrapa, né? A Embrapa, eu sou pescador de Embrapa, sei. Teve o auge da Embrapa. Depois, na década de 90, houve um declínio muito grande. A partir de 2003, no governo Lula, houve uma ascendência. Houve a maior quantidade de investimento. Aumentou em 100% de 2003 a 2010. Houve os orçamentos para a Embrapa. Houve a maior expansão de centros de pesquisa da Embrapa. Hoje, nós temos 49 centros de pesquisa da Embrapa. Infelizmente, o governo tem uma da sucateada na Embrapa também. É uma empresa estratégica para o país. De ciência e tecnologia na água pecuária. Basta ver que a soja, há 30 anos atrás, não se produzia nos cerrados. Nem nos cerrados do Goiás, nem do Tocantins, nem do Piauí, nem do Maranhão. Hoje, é o sustentáculo do cerrado brasileiro. O país é a soja do cerrado. O cerrado era uma terra quase que de ninguém. Não tinha muita importância. Não tinha muita importância. Quando diziam, no Piauí tem muita terra de cerrado. Não vai fazer nada com aquilo. Hoje em dia, é fundamental, estratégico para o país. E é preciso que a gente defenda isso. É preciso que a população defenda cada vez mais empresas estratégicas como a Embrapa do país. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo, Guedes. Vamos fazer o primeiro intervalo. A gente volta daqui a pouco. Nós vamos falar sobre a sua passagem pela Codevas. Foi o presidente nacional da Codevas. Você sentiu algum preconceito por essa sua experiência? Muito, muito. Foi o primeiro presidente da Codevas, do Vado do Parnaíba. E o Vado do São Francisco, que já tinha 30 anos, teve o maior preconceito. Mas eu tive outros preconceitos maiores. Daqui a pouco, então, nós vamos conhecer um pouco mais essa história do Francisco Guedes, aqui no seu programa Personalidade Piauí. Não sai daí, é só um intervalinho. A gente volta já. De volta ao segundo bloco do seu programa Personalidade Piauí. E nesta edição, conversando com o engenheiro Francisco Guedes Alcorforado. Muito obrigado você que nos acompanha nos mais diferentes bairros de Teresina, no estado do Piauí, no Brasil e também do mundo. Olha, se você quiser mandar uma mensagem para o programa, está aí no seu vídeo o nosso WhatsApp 994-611-144. Você que já nos acompanha costumeiramente, você pode, inclusive, indicar um grande nome para ser entrevistado aqui no programa Personalidade Piauí. É só mandar uma mensagem para o WhatsApp, citando o nome da pessoa, contando um pouco do histórico e nós vamos fazer contato. A nossa produção vai fazer contato, tá bom? E você pode também acompanhar, rever o programa no nosso canal no YouTube. Toda semana o programa fica disponível no nosso canal no YouTube. Então, vamos lá, Francisco Guedes, com o nosso segundo bloco. Daqui a pouco você vai contar a sua passagem pela Codevasse, porque antes você já teve uma passagem lá em Brasília, quando foi assessor parlamentar do então deputado federal José Wellington Barroso de Araújo Dias. Qual foi aquele ano, Leandro? Foi de 99 a 2002. Certo. Qual a avaliação que você faz dessa sua experiência como assessor parlamentar na capital federal? Pela experiência do nosso trabalho da Embrapa, de convenção semiárida, eu comecei a trabalhar como bolsista da Embrapa em dois grandes projetos de mostrar, para a pesquisa, da parte de recursos genéticos, animais e vegetais, lá em São João do Piauí. Então, era coordenado pelo doutor Zerculano de Carvalho, um grande pesquisador. E lá, na parte de recursos genéticos, animais, a gente trabalhou no núcleo de preservação do gado peduro. Hoje, uma grande realidade do país. E também na parte de recursos genéticos, vegetais, para descobrir plantas resistentes à seca, para que seja também na botânica econômica, essa importância socioeconômica para o Nordeste semiárida. E lá, com grandes trabalhos, interessantes, importantes. Foi lá que nós descobrimos, por exemplo, nós desenvolvemos a sabiá sem espinho. Sabiá, que é uma planta nativa do Nordeste, e que tem multiusos, tanto para a abelha, o néctar e o pólen para as abelhas, quanto para a estaca, quanto para os animais, para a alimentação animal. E o maior problema deles é que tem muito espinho. E nós desenvolvemos a sabiá sem espinho, através desse trabalho que não precisa ter nem para o cor dos animais furar todos, o cor dos capinhos vão tirar também a bágem e as folhas, quanto para as pessoas, homens, que iam tirar a estaca de sabiá para a cerca. Então, foi um trabalho fantástico. E tem outros trabalhos. A partir daí, a gente começou a estudar muito o Nordeste. A gente foi buscar entender o que é a seca do Nordeste. Descobrimos, por exemplo, que a seca é um fenômeno natural que ocorre periodicamente. Não adianta tentar reverter esse fenômeno. Todo ano tem seca em algum lugar do Nordeste Semiário. A cada dois anos tem uma seca mais rigorosa em outros lugares do Nordeste Semiário. A cada cinco anos tem uma seca mais rigorosa em alguns locais do Nordeste Semiário. E a cada 26 anos ocorre uma seca rigorosa de cinco anos. Isso, pelos dados da Sudene, é dado desde 1710 até 1985, mostrando a ocorrência de secas e chuvas e enchentes no Nordeste Semiário. E aí nós fizemos, as ONGs fizeram uma sinóide mostrando isso. Que a média de, a cada 26 anos, é 250 milímetros do Nordeste. E a cada 26 anos, a média de mil milímetros do Nordeste. Então, é uma constante. O que é normal no Semiário é a presença de seca. Então, nós temos que aprender a convencer. E o Nordeste Semiário é o único no mundo. É diferente de todos os Semiários do mundo. Eu fiz uma especialização nos Estados Unidos, estudando o Semiário do mundo. E mostrando que o do Nordeste brasileiro é o mais populoso do mundo, é o que tem mais potencialidades, mas também tem muitas limitações. Agora muita gente... Então, nós temos que fugir das limitações e aproveitar as potencialidades. Então, foi essa experiência, respondendo, obviamente, a sua pergunta. Essa experiência foi que chamou a atenção do, então, deputado estadual, Wellington Dias, para levar para a Câmara Federal uma proposta para o Nordeste. Wellington Dias é visionário. Eu admiro demais. Ele levou, ele tratou de tudo na Câmara Federal. Ele era atento a todos os assuntos do Brasil. Mas ele tinha dois carro-chefes. Tinha um denunciativo e um propositivo. O denunciativo, combate ao crime organizado no Piauí. E o propositivo, estabelecer uma política de um programa permanente de convêncio com o Semiário do brasileiro. E esse era eu que tomava de conta. E foi um projeto de elaboração participativa. Além das pesquisas que eu tinha, as pesquisas das universidades da Embrapa, do Nordeste, as pesquisas do mundo e também as ONGs. Tinha muitos trabalhos de tecnologias sociais fantásticas. Nós apresentamos esse projeto no começo de 1999 para ele. Ele apresentou em junho de 1989. Então, por seis meses da Câmara Federal, em junho de 1999, ele apresentou esse projeto de lei à Câmara Federal. Em novembro de 1999, ocorreu uma grande conferência da ONU no Brasil. A Conferência das Partes para o Enfrentamento à Desertificação. Foi em Recife, em novembro de 1999. Eu reputo como uma das maiores conferências do mundo no Brasil, que foi a partir daí que houve uma certa convergência das políticas públicas unindo um pouco as desenvolvidas pelos órgãos oficiais, especialmente as universidades e a Embrapa, e pelas tecnologias sociais desenvolvidas pelas ONGs, que nós juntamos isso, aperfeiçoamos esse projeto de lei na Câmara Federal. E hoje tem políticas públicas, tanto oficiais quanto as organizações não governamentais. O maior exemplo que nós temos no Piauí é o da cisterna. Isso vem das organizações não governamentais. É a campanha de um milhão de cisternas. A campanha de um milhão de cisternas. Foi a partir dessa conferência de 1999 que nós criamos a Asa Brasil. Foi 69 entidades. E eu estava representando o Piauí, representando o mandato do governador Elton Dias. Lá na conferência, com as ONGs, que não participou diretamente da conferência. Foi uma conferência paralela. E a partir daí houve as convergências, tanto da parte governamental como da parte não governamental. Eu participei de outra conferência da ONU. Já cinco anos depois, em 2003, em setembro de 2003, já como presidente nacional da Codevasco, foi em Cuba, em Havana, e eu já fui como representante da Delegação Brasileira, como membro da representação da Delegação Brasileira, já como membro oficial da conferência. Nessa conferência, já houve uma integração das ações das ONGs com as ações governamentais. Pronto, você já adiantou aí, falou da experiência como assessor parlamentar do então deputado federal Atla Lira? O Elton Dias. O Elton Dias, desculpa, meu amor de Deus. Um abraço aí para o deputado Atla, que nos acompanha também. E depois você assumiu a presidência nacional da Codevasco, que foi o principal cargo nacional que o Piauí assumiu lá naquele período. Inclusive foi motivo de comemoração, porque não é todo dia que o Piauí assume um cargo de tão grande importância como foi a presidência nacional da Codevasco. Agora, Guedes, eu observei, de certa forma, naquela época, alguma resistência ao seu nome, pela importância da Codevasco, um piauiense. Eu não sei se o senhor observou também. Eu gostaria até que você relatasse aqui essa experiência de ocupar um cargo tão importante. Eu não só observei, como eu senti na pele. Você lembra que eu fui o coordenador geral da equipe de transição do governo Elton Dias, do governo Elton Dias, em outubro, de outubro a dezembro de 2002. E nessa condição, quando foi no final de novembro, o governador eleito, o Elton Dias, já estava começando a pensar na montagem da sua equipe. E perguntou se eu não queria ir para Brasília. E eu disse, eu topo. Vamos lá. Eu já tinha passado esse período em Brasília, gostei muito de morar em Brasília. E aí, ele começou as tratativas com o coordenador da equipe de transição nacional, que era o Antônio Palocci. E o carro-chefe também era o José de Seu. E aí, ele começou as tratativas. Quando foi no dia nove de dezembro, ele oficializou a indicação... Foi indicação para a presidência nacional da Câmara. Já acertado com as lideranças nacionais. E quando foi... Acertado e combinado com o então ministro da integração, não? Não. O ministro não tinha sido indicado ainda. Isso foi oficializado no começo de janeiro. Então, nessa condição de coordenador geral da equipe de transição, quando foi no dia 15 de dezembro, o governador me mandou a Brasília para tratar da primeira visita do presidente Lula ao interior do Estado, ao interior do país. E foi no Piauí. E nós trouxemos o presidente Lula com toda a equipe do ministério, ministerial, aqui no Piauí. Inclusive, eu acompanhei. Começou aqui em Teresina, na Vila Irmã Duz. Na Vila Irmã Duz. E acertamos para o dia 8 de janeiro, já a vinda do presidente Lula ao interior do país. E foi aqui, aqui em Teresina, no almoço. O almoço promovido pelo governador, lá no Rio Coutinho Hotel, para a comitiva presidencial. Esse aqui é o homem da Codervás, presidente. E aí, foi aí que ele me apresentou ao presidente Lula, ao ministro Adiceu, da Casa Civil, e ao ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes. Ciro Gomes. Eu almocei na mesa do Ciro, já tratando da tarde, como seria. Isso, era um fim de semana, ele disse, vá quarta-feira para a gente acertar os detalhes. O Ciro? O Ciro Gomes. Essa quarta-feira demorou cinco meses. Ah. Eu fui para Brasília, levei a família, acreditei em tudo. Eu estava acertado do governador, com o presidente, com o ministro, chefe da Casa Civil, com o ministro da Integração, eu levei a família, vou matricular logo os filhos na escola. Foi. E demorou cinco meses. Ah, eu lembro que aqui do Piauí, o próprio Piauí sofria com isso. Agora, depois disso a gente fica sabendo dos bastidores. Certo. O ministro Ciro Gomes, ele queria indicar o presidente... Mas ele poderia logo ter manifestado esse desejo, logo no início das tratações. Porque o presidente fez, como fez todos os presidentes, ele fez a composição do governo conforme a composição do Congresso. E no Ministério da Integração Nacional tem vários cargos. Tem o presidente do DENOX, que foi a indicação do PT do Ceará, o Eudoro Santana. O presidente da Sudã, foi aí a governadora Júlia, do PT. O presidente da Defesa Civil Nacional, era do PT, era um coronel do PT de Distrito Federal. E teve as sete secretarias do Ministério, que o Ciro compôs. Da Sudene, foi a indicação dele. E ele queria indicar. A presidente, era uma mulher, ele queria indicar a presidente da Condevasso. Como ele não tinha indicado os outros órgãos. Então demorou esses cinco meses. Quer dizer que nesta reunião aqui em Teresina, neste almoço que você almoçou lado a lado com ele, ele demonstrou inclusive uma certa simpatia. Sim, sim. Alguentão, você pode ir a Brasília e tudo. Você não sabia que por trás de tudo isso, tinha um sentimento pensando a paz. Então, hoje e depois das conversas com o governador, a secretária de administração, Regina Souza, na época, teve muitas conversas lá em Brasília também, no Palácio do Planalto. E depois a gente ficou sabendo o porquê da resistência. Então foram cinco meses já depois de tudo acertado para você assumir a presidência da República. E aí, um ano depois, ele encontrou uma oportunidade para tirar. Mas nós fizemos grandes amizades em Brasília, fizemos grandes trabalhos no Vale do São Francisco, no Vale do Parnaíba. A gente conheceu muito, ajudou muito, contribuiu muito lá nos perintes irrigados do Vale do São Francisco, especialmente da Bahia e do Pernambuco e da Lagoza e Sergipe também. E nós estávamos, como você falou, perguntou no início, Tivemos alguma resistência também interna na Codevasco, porque a Codevasco tinha três anos de Piauí e 30 anos de Vale do São Francisco. E eu era o primeiro presidente nacional da Codevasco do Piauí. E aí, o pessoal da Bahia e do Pernambuco, a resistência é muito grande. Porque a Codevasco era a companhia e desenvolvimento do Vale do Parnaíba. Do São Francisco. Do São Francisco. Houve essa mudança através de um projeto do então senador Freitas Neto. Freitas Neto, foi. Muito importante. Muito importante. E aí foi implantada em 2001, aqui no Vale do Parnaíba, a 7ª Superintendência Regional da Codevasco. E logo em 2003 eu fui assumir. Você não deu a vontade de entregar o cargo também antes, não por conta dessa dificuldade de relacionamento? Sim. Você não reclamava para o próprio governador? Várias vezes. Ué, tá bom, vou ficar nesse negócio. Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Porque é muito complicado. Foi muito gratificante, foi muito bom, mas também tinha muito... O governador mesmo disse algumas vezes que se eu não tivesse ido para Brasília e se não tivesse esse grande embate público, ele já teria me colocado em outro lugar. Mas aconteceu. Aconteceu. E foi gratificante, foi um enriquecimento muito bom. E a gente aprende muito também com esses embates. Aprende e aprende a se superar. A Codevasco hoje tem um piauiense lá na Codevasco. Não. Não tem mais não? O doutor Felipe Mendes já deixou. O doutor Felipe Mendes. Tem um piauiense, mas não a diretoria. Não a diretoria. Não ocupa mais a presidência nacional. Piauí não tem mais essa força. E o legado que você deixou da Codevasco para o estado do Piauí, como é que você vê assim? Como é que hoje a gente pode olhar e ver a importância da Codevasco para o nosso estado? Você poderia citar, por exemplo? Sim, tem vários. Nós encaminhamos várias proposições que foram executadas no meu período. Foram executadas muitas outras no período seguinte, que foi o Luiz Carlos Herbert Faria, que deu continuidade ao nosso planejamento. E só para citar dois exemplos. Quando o governador assumiu, em janeiro, no planejamento da transição, nós temos que planejar o estado do Piauí para 20 anos. Era de 2002 a 2022. Então, vamos fazer aquilo que é possível nos quatro anos. A nossa meta é atingir. Tem que ter um planejamento de longo prazo, mas vamos ver a nossa meta. E para isso, a gente precisava ver as potenciadas limitações de cada território do estado do Piauí. Então, naquela época, era definido como micro-regiões hidrográficas, tinha 15 micro-regiões, e nós buscamos fazer um planejamento para os territórios, com base nas micro-bacias hidrográficas e com base nas relações humanas. E aí, aqui, pela CEPLAN, teve uma equipe muito boa que começou a discutir isso no Piauí. no orçamento participativo, que lá começou a discutir os cenários regionais, que era coordenado pela região de Tavares. E, quando eu assumi a Codevasso, eu disse, olha, tem um recurso aqui do PNUD que a gente vai reforçar. Porque a Codevasso estava começando a fazer o planejamento da Codevasso para o Vale do Parnaíba. Que não tinha. Tinha um planejamento para o Vale do São Francisco. Então, tinha que fazer isso aqui. E no Vale do Parnaíba, do lado do Piauí, eu tinha esse ambiente favorável, que tinha o governador, o Elton Dias. Então, eu disse, governador, vamos fazer aqui, pela Codevasso, esse trabalho? com um acordo com o Estado. E aí, ele topou. E nós contratamos, inclusive, a coordenadora dos cenários regionais, contratamos pela Codevasso para fazer esse trabalho. Foi um trabalho fantástico, participativo, demorou um ano e tanto. E, hoje, os técnicos do Estado do Piauí, que estão bem andados, o potencial da limitação de cada Estado, está claro na cabeça dos planejadores. foi a partir desse início, de 2003. Esse é um exemplo. Tem vários outros. Nós inauguramos o núcleo da Codevasso no semiárido, lá em Ueiras. A estrada de Ueiras, a tanque, a primeira parte, foi nós que colocamos. O açude, lá de Curimatar, a barragem, algodões dois. Então, tem vários, por exemplo, de infraestrutura, de energia, estrada e água, tem a contribuição da Codevasso, especialmente no nosso período. Ok, então. Nós vamos fazer, então, o nosso último intervalo. A gente volta daqui a pouquinho, então, com o último bloco do seu programa Personalidade Piauí. O Guedes vai contar um pouco da história, da passagem dele pelo Interpe, EMATER, SASC, e agora pela FAPEP, e também como membro da Academia de Ciências do Piauí. Até já! De volta com o terceiro e último bloco do seu programa Personalidade Piauí, aqui na telinha da sua TV Assembleia. Só lembrando, você que nos acompanha todas as semanas, grandes nomes passam por aqui. Você pode indicar o nome, tem uma boa história nos mais diferentes segmentos, está aí no seu vídeo, o WhatsApp da nossa produção, 994-611-144. Obrigado você que nos acompanha pelo canal 16.1 Digital, você que nos acompanha em qualquer parte do mundo, pessoal, aí fora do Brasil, também pela internet, no endereço tvassembleia.org, você que nos acompanha pelo satélite, em qualquer parte do país, os nossos agradecimentos. Nesta edição, o programa conversa com o engenheiro, o agrônomo, especialista, mestrado em botânica, Francisco Guedes Alcoforado, que tem uma história muito bonita. Vamos aproveitar então o nosso finalzinho, Guedes, para tratar de outras passagens, também no estado do Piauí, na gestão, avaliação do ITEP. Foi outra experiência fantástica. Além da reestruturação, da revitalização do órgão, a gente pautou para regularizar as terras, tanto dos cerrados, para os grandes empresários, quanto das fazendas estaduais, para os pequenos agricultores. Então, foi fantástico, o governador Wellington Dias deu todo o apoio, e tivemos um grande desafio, sabe? Você mexeu no respeito. A gente pensava regularizar. Complicada a questão do... E tem um colunio muito grande aí, de cartório, com juízes, com advogados, que... Rapaz, pessoas assim, ó, eu comprei uma terra aqui, mil hectares, e outra aqui, 200 quilômetros, dos 100 hectares, aí um entra combinado com o outro, entra na justiça, para dizer, esse 100 mil hectares de terra aqui no meio, não é seu não, é meu. Aí, ia para a justiça, combinado ou não com o juiz, ali, de uma hora para a outra, esquentavam a escritura. O juiz aprovava, é que... Não, é desse aqui, um fica com 80 mil hectares, outro fica com 20 mil, e aí, o cara viu que sabia que esquentou a escritura ali, mas ele sabe que a cadeia dominial não é legal. Então, ele ia para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, e vendia, vendia as terras. Fazia um loteamento, 10 mil hectares aqui, 10 mil hectares lá, e... A pessoa comprou de boa fé, estava aí, mas comprou até irregular. Se a gente entrar na internet... E aí, a gente teve vários embates nisso aí, muito, muito, muito. Na própria internet, a gente acompanha, se botar lá no Google, tem muitas áreas, muitas glebas sendo vendidas no nosso cerrado. O cerrado hoje, que está muito bem avaliado, né? Hoje é... O potencial do nosso cerrado é fantástico, é a última fronteira agrícola do país. Envolve milhões e milhões de reais. Muito, muito dinheiro. Ou seja, tem um interesse financeiro muito grande. E onde tem dinheiro, infelizmente. O governador está ampliando, tem várias legislações importantes, foi aprovada na Assembleia Legislativa, e eu acho que está consolidando, eu acho que vai fazer um grande, está fazendo um grande trabalho. Agora, a Regina, hoje está fazendo aquele trabalho fantástico lá na regularização fundial do Estado do Piauí. Você tem sido... Para dar segurança aos empresários e dar garantia aos pequenos produtores. E para o próprio Estado também. Para o próprio Estado. Quando tem uma segurança jurídica, claro, que passa a valer muito mais e claro que tem o retorno para o Estado do Piauí. Depois do EMATER, ela recebeu uma missão de reestruturar o órgão e colocar a presença do EMATER em todos os municípios. Nós recebemos com 70 municípios e aí o desafio era colocar em todos os municípios para ficar assistência técnica e extensão rural mais próximo do agricultor. foi no auge do PRONAF em 2007, 2010. Nós conseguimos, inclusive, investir 110 milhões de reais para a agricultura familiar. depois passamos pela SASC na superação da extrema pobreza. Então, doemos até para o SASC. Quer dizer, do campo para o social. É, do campo social, rural, rural, social, urbano. Urbano e rural também. Então, lá na SASC foi outro grande desafio. Brasil, mas nós conseguimos superar muita coisa. Inclusive, no ano de 2012, nós, pelos dados do Ministério de Direito Social e dito pela ministra em várias entrevistas, nós conseguimos ser com melhores práticas do Bolsa Família do Brasil. A melhor gestão do país em 2002 foi a minha, do país. Então, e agora estamos na FAPEP. Também, com o pé na Assembleia, né? Com o pé na Assembleia. Nós vamos finalizar com a questão política aí. Vamos aqui só para a FAPEP, que é a Fundação de Pesquisa do Estado do Piauí. Como é que está hoje? Rapidamente, Max. Como é que está hoje? Estamos buscando ampliar cada vez mais. Aprofundar os trabalhos de apoio às universidades e aos centros de pesquisa, como a Embrapa e a Fundação CEPRO. E também ampliar o trabalho da popularização da ciência. Esse ano, nós estamos implantando a Universidade Aberta do Piauí, para ter vestibular em todos os municípios do Estado, nos 224 municípios, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e com a UESP. É um apoio decisivo do governador Ayrton Dias. E dando uma guinada muito grande para a inovação na articulação do governo com a academia, com a universidade, com a Embrapa e com o setor privado, com o capitaneado principalmente pelo IEL, da FIEP e pelo SEBRAE. Então, é esse trabalho de articulação que a gente vai ampliar cada vez mais. E a melhor notícia que eu considero é que o Guedes agora é imortal, né? É, da Academia de Ciências do Piauí. Assumiu no dia 8 de abril em uma das 17 cadeiras novas que assumiram no dia 8 de abril como membro vitalício da Academia de Ciências do Piauí, que é presidida no Estado pelo professor doutor do Jônatas de Marcos. Além de honraria, é uma grande responsabilidade. A gente tem que buscar contribuir mais agora. E para finalizar, então, e a política, Guedes? A política corre, né? No sangue. Eu considero a política um item de... a gente contribuir mais para, no caso do Piauí, para a superação da extrema pobreza, para contribuir mais para o desenvolvimento das pessoas. Então, é... Mas hoje eu sou suplente deputado, tive para assumir, mas aí o governador disse, rapaz, nós precisamos de mais apoio do outro lado, né? Então, eu acho que é mais do que desenvolver ou realizar um sonho pessoal de ir para a Assembleia Legislativa é garantir as condições ideais para um novo mandato do governador Wellington Dias. Isso a gente contribui muito mais com o Estado do Piauí. Você quer uma pessoa muito próxima do governador Wellington Dias? Essa proximidade vem de onde? É pelo fato de... Dois oeirenses? É de Oeiras. E o governador Wellington Dias nasceu em Oeiras. É de Oeiras e da aliança sindical. Ah, tá. Quando ele foi presidente do Sindicato dos Bancários, eu era presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Embrapa. Aí a gente se aproximou muito mais. Mas tem a origem dos grêmios de Oeiras, do Centro Comunitário Freijordão, de Oeiras Nova, nós é o mesmo bairro, eu e ele, Assis Carvalho, e... Centro Comunitário? Centro Comunitário Freijordão. Freijordão. É. E depois, pelas amizades e pelo grupo sindical, depois participando do PT, aí daí segue. Depois na assessoria parlamentar e na assessoria administrativa. Seguedes, e aí 2018 vai sair de novo, né? Depende. Depende. Eu não estou mais ansioso, não, para ser candidato. Eu acho que as coisas vão clarear de julho em diante. É. E depende muito dessa reforma política, depende muito do apoio, dos apoios. Eu vou criar as condições para isso. Andar mais, pedir o seu voto, pedir o seu apoio. Eu pedi muito. Mas, só... Vai entrar seguro, né? Em dezembro, eu avalio se vou ou não. Depende dos apoios. Se eu tiver duas mil lideranças me apoiando, eu entro. É, eu sei. É importante mesmo. Não adianta você entrar no escuro. Ok, então. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, então, gostaria de, inicialmente, agradecer, Guedes, por essa disponibilidade e parabenizar também pela sua história que você tem. E gostaria de deixar as câmeras da TV Assembleia à sua disposição. Se você quiser citar alguma coisa que nós não tratamos aqui durante essa entrevista que você quer externar nesse momento, você pode ficar inteiramente à vontade. Você tem aí um minuto. Pode aproveitar bem. Eu queria agradecer, aproveitar esse espaço para agradecer. Agradecer a todas as pessoas que contribuíram, estão contribuindo para esse desenvolvimento pessoal e profissional. Agradecer ao programa, agradecer a quem nos está assistindo e dê sugestões também para a gente melhorar cada vez mais. Vamos buscando, acho que só tem sentido na vida ser buscar melhorar, superar as nossas metas cada vez mais. Então, esse é o nosso desejo de contribuir cada vez mais com o estado do Piauí para melhorar o IDH do Piauí. O IDH, quando nós começamos em 2004, 2003, era 04, passamos para 06, estamos chegando em 07 e é possível chegar em 08 em um estado desenvolvido. Basta que cada um faça a sua parte. E eu quero fazer a mesma, da melhor maneira possível. Tá ok. Francisco Guedes Alconforado, filho do seu Chico Zomi e de dona Nilza Alves. Ok, então. Obrigado, viu? Obrigado a você. Tudo de bom para nós. Tudo de bom. Olha, por aqui nós estamos finalizando mais uma edição do seu programa Personalidade Piauí toda quinta-feira aqui na sua TV Assembleia com reprise aos sábados às 22 horas. Até lá. Tchau. 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 Tchau.